Opa, Gangos aqui, tudo bem? Espero que sim! E hoje, antes tarde do que nunca, né, eu trago a segunda parte do guia inicial de Mago. Na verdade, galera, eu tive um problema no meu save, porém eu já refiz tudo novamente pra continuar onde a gente parou no primeiro vídeo, né? E galera, se estiver gostando do conteúdo do canal e ainda não se inscreveu, peço pra considerar se inscrever, deixar aquele like, porque isso realmente ajuda demais na divulgação do YouTube e ainda mais o canal a crescer. Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo! E pra começar, então, a gente vai pegar a graça que tem aqui na cabana da colina e vamos dar a volta pelo castelo Tempesvel, direto pra Liurnia. Vou deixar um mapinha aqui com o caminho mais ou menos pra quem nunca fez. Mas, de qualquer forma, é só seguir o caminho ali, eu vou deixar ele numa velocidade um pouco mais alta aqui, então é só seguir, chegando lá a gente conversa. E chegando, então, em Liurnia dos Lagos, já com essa visão belíssima aqui, vamos pegar a graça aqui no começo e vamos descer reto já chegando na igreja de Iriti. Vou pegar a nossa lágrima. Aqui do lado tem um senhorzinho, vamos falar com ele, pegar algumas magias. Vou pegar só a luz estelar, que a gente não tem ainda. Eu acho bem bacana essa skill. E vamos seguir pra baixo. Chegando aqui, vamos dar uma olhadinha. Olha só que coisa linda. Bonito. E vamos continuar. Chegar aqui na graça também. Aqui do lado dessa graça aqui tem um mercador. Ele vem do Lampião, caso não queira pegar a magia lá. Um pouquinho mais em conta, né? E vamos continuar, então, seguir reto aqui, pegar o mapinha de Liurnia. Aqui pra pegar o mapa tem uma dica, vai por trás dele, que tem uns inimigos bem chatos ali. E segue reto, que vai ter mais uma graça pra gente pegar. Agora a gente vai vir aqui atrás, vamos pegar o resto do mapa, já pra liberar o mapa aqui, que fica mais fácil, né? Tem uma graça do lado dele também. Vamos pegar ela aqui. E beleza, agora vamos vir pra este local aqui do mapa. Tem uma construção ali com um teleporte. Vamos pegar ele. E fomos teletransportados para o outro lado de Liurnia dos Lagos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa pra mostrar pra vocês. Nós pegamos aqui o teleporte e aparecemos aqui na parte de cima. Aqui a gente vai pegar o nosso cavalo e vamos seguir reto ali pra aquelas ruínas ali. Chegando ali vai ter uma parede invisível. Só pular ou bater nela pra ela liberar. E já vamos pegar a graça também. Aqui em cima tem o ferreiro, né? O ferreiro gigante que encanta e vende algumas pedras sombrias pra gente. Mas no momento ele não vai ser útil. Vamos dar a volta aqui por trás da graça. Vamos descer aqui, pular aqui. E vamos lá pegar o itemzinho que vai ser bem importante pra gente. A gente vai pegar o item aqui. Que é a lágrima de cristal, nó de inteligência. Já podemos voltar pra graça aqui então, novamente. Chegando aqui na graça a gente já coloca o elixir, né? Restaura o máximo vida que a gente tem. E aumenta o temperamento de inteligência quando é misturado com o elixir. E agora a gente vai vir aqui um pouquinho mais pra frente, na verdade. Já vamos até ali. Chegando aqui vai ter o dragão dormindo, passa por trás dele. E pega a chave pedrilhante da academia. Tranquilo, depois a gente já pode voltar aqui pra graça das ruínas novamente. E seguindo reto, até na construção que tem aqui na frente. Vai ter mais um teleporte pra gente tá pegando ele. Pegando esse aqui a gente é transportado diretamente pra frente da academia. Vamos pegar a graça, vamos entrar na academia. E pegar a graça aqui na frente também pra salvar o local. Aqui é a entrada da academia e a gente vai pro outro lado. Vou passar por aqui. Pode pegar o cavalo aqui também. Um pouquinho mais comprido o caminho, mas vai ter uma semente dourada pra gente aqui no final. Depois disso a gente vai vir aqui pro portão principal. E vamos passar pelo castelo. Vamos falar com o senhorzinho aqui do lado e pedir pra ele abrir o portão pra gente. O portão aqui ele tem um pequeno problema. Que vai ter bastante arpão e bastante flecha voando na nossa cabeça. Porém eu quero passar por ele porque a gente vai salvar uma graça aqui mais pra frente que vai ser útil pra gente depois. Então passa aí rolando, dando uns pulos aí. Tentando desviar do que conseguir. Se morrer não tem problema, a gente tá praticamente sem alma mesmo. Mas, tenta correr ali. Aqui também vai vir um leão. Passa correndo que tu consegue fugir dele. E pega a graça aqui na frente pra gente salvar o local. A gente vai continuar no castelo. Vamos passar aqui pelos fundos dele que é um pouco mais tranquilo. Colocar uma luz aqui. E vamos nessa. Subindo aqui vai ter uma pedrinha de forja aqui que pode ser útil mais pra frente. Aí vamos descer e vamos chegar naquela graça ali na frente. Beleza, pegando a graça é só subir normal. A skill básica que a gente tem aqui já dá pra dar um arregaço nesses molequinhos aqui. Esses bichinhos. Então, só destruir eles e continuar. Uma runinha aqui, beleza. Nessa questão aqui eles vão jogar uma bomba e explodir os barrils. Então, ou passa correndo destruindo os barrils. Ou volta que nem eu fiz ali. Pra evitar qualquer dano, né. Aqui, mais um novamente. E beleza. Matando esse aqui. Aqui tem a porta. A gente vai ter um pequeno problema nessa porta. Então, vamos se preparar um pouco. Entrar nela vai aparecer uma cutscene. E a gente vai ficar preso aqui com esse soldado bonitão aí. E sabe, né. Ele pode ser um pouco duro no começo. Mas, dá certo, dá certo. Só ir com calma e um pouco de sorte também, né. Digamos de passagem assim. Mas dá pra ganhar, dá pra matar ele. Daí aqui vai ter um baú com talismã. E a chave que a gente tá precisando pegar aqui. Então, saindo da porta é só descer aqui. Destrancar a porta. Subir a escadinha. E pegando pra cá. Cuidado com esse cara aqui que, por sinal, eu esqueci. Mas, tranquilo. Só passar ali, ali. Vai ter um carinha. Chega. Dando um supapo nele. Vamos sair aqui e subir as escadas. Cuidado com o cavaleiro que tem aqui. Passa correndo. Esquece ele. E pegamos a graça novamente aqui dentro. Depois de pegar a graça aqui, então. A gente vai vir aqui fora. E pra cortar um caminho do castelo. A gente vai pular nesse cantinho aqui. E cair aqui embaixo no telhado. Depois disso é só continuar descendo. A gente vai tá cortando um pedação do castelo que não precisa passar. Lembrando, né. Que eu tô fazendo ele meio ruchado aqui pra chegar direto no boss. Só que, se quiser voltar depois e fazer uma exploração mais detalhada. Pegar os itens e olhar o que que passou batido aqui. Aqui fora também é só passar tudo correndo. Vai ter uma graça aqui na frente pra gente. Beleza. Só pegar a graça aqui também. Aqui vai ser um atalho. E, continuando aqui fora, direto pro boss agora. Essas águias chatas aí. Dá um jeito de matar elas rapidão. Chatão pra caralho esses bichos, hein. Aqui vai ter uma entradinha. A gente entra aqui e fala com esse NPC aqui pra ajudar a gente. Tem uma quest dela também mais pra frente. Aqui mais uma semente dourada. Um gigante e dois soldadinhos. Passa correndo por eles também. É suave. E aqui à direita, mais uma graça pra gente antes do boss. E agora sim, então, o Godric. Só ficar de longe. Eu usei ainda as invocações, mas... A questão da soldada ali que veio me ajudar também, né. É só ficar de longe tacando funda de pedra nele. Ele acaba perdendo a guarda rápido também. Dá um dano legal. E na segunda forma dele, corre. Dá umas espadadas ali com a skill. E mais funda de pedra na cabeça. É bem tranquilo pra matar. Não tem perigo nenhum. Agora vamos vir aqui na mesa redonda. Vamos comprar aqui com a véia uma pedra de mente. E vou pegar dois arcos de runa. Que eu vou estar ativando a grande runa. Aqui na graça que a gente salvou anteriormente. Lembra? No início do castelo lá, depois do portão. Aqui é só passar reto até a ponte toda. Pegar o teleporte. Vamos aparecer do outro lado. Abre a porta da torre divina. Pega o elevador que não acaba nunca. Chegando aqui no topo, mais uma graça. E pegando a direita, a gente vai estar ativando a grande runa de Godric. Lembrando que essa grande runa aqui, ela dá mais 5 de todos os atributos. Agora sim a gente vai voltar pra academia. E vamos entrar aqui e pegar alguns itens. Vamos dar um jeitinho nesses magos aqui. Chato. E vou te contar, hein. Fatiadora cardiana é uma skill boa aí, ó. Boa demais. Aqui vamos abrir a porta também e passar correndo. Passa correndo aqui pra esquerda e vai ter uma graça pra gente. E os inimigos aqui podem morrer ou conseguir matar eles tranquilamente. Vamos seguir reto aqui depois da graça também. Vamos descer. E o negócio aqui é correr. Vai vir um monte de bichinho, passa correndo. Passa pela ponte até chegar aqui. Aqui a gente vai pegar a direita, passar por trás dessa construção aqui. Vai ter um setzinho pra gente. Pega o item e tá no pé. Beleza. Continuando só reto, não tem pra onde errar, tá? É tranquilão. Vamos chegar aqui, pular aqui embaixo. Pegar esse meio que elevador. E pular aqui do lado. Beleza. Aqui vai ter mais uma graça. Vamos pegar a graça e já vamos colocar a roupa nova, né? Coloquei uma toquinha aqui pra ficar bonito. Vamos pegar a esquerda aqui, reto. Tem mais um item pra gente. E aqui tem esses locais aqui que volta e meia tem umas passagens secretas. E uma dica que eu vou dar aqui é usar o Gema de Margite que a gente comprou no primeiro vídeo. Porque ela libera todas as passagens secretas que tem perto do local que a gente usar ela. Então, lembra disso. Vai ser bem útil em algumas ocasiões. E é só sair da porta ali, sair correndo. Passa por todos esses magos desviando também. Vamos subir as escadas aqui. E aqui à esquerda tem uma passagem secreta que eu comentei antes. Mas isso aqui é mais fácil pra pular, que é mais rápido, né? Aqui vai ter um cometa, que é uma skill muito útil, muito boa. Mas ainda não é pra gente, precisa de 52 de inteligência. Uma chave de espada de pedra. Vamos continuar, subir a escadinha aqui e vamos pegar o caminho secreto ainda aqui. É só pular aqui, descer e continuar reto. Aqui vai ter talismã Escola Gravy. Aumenta a potência de Fentiço. A gente não vai estar utilizando Fentiço, então não vai ser útil. E agora vamos direto aqui pro boss. O lobo mágico, né? Nada melhor do que matar um lobo mágico com magia. Vai na fé que vai dar certo. O pior de tudo é que ele se mexe demais. Só que o dano tá bom. O problema é que quando a gente toma essas skills praticamente de hitkill aqui, não tem muito o que fazer. Mas como eu falei, o dano tá legal. A gente consegue matar ele. Eu ainda quase dei azar aqui, quase morri. Mas tranquilo. Mais uma pedra de memória pra gente. Vamos pegar a graça aqui. Vamos colocar um nivelzinho a mais. Eu vou colocar um nivelzinho a mais de vitalidade. Saindo aqui, então, a gente vai pegar a direita pra ir atrás de um item que vai ser bastante útil também. Vamos subir a escada aqui. Subindo a escada é só pegar a direita no vidro quebrado. E vamos chegar em um baú. E aqui vai ter um talismã. Muito bom pra gente o ícone de Hadagon. Ele diminui o tempo que demora pra lançar as magias. Então vai ser muito útil. Eu vou estar colocando aqui no lugar do Frida de Hadagon pra gente. E agora vamos fazer uma jornada partindo desse ponto inicial aqui. Vamos pegar essa graça e vamos seguir reto. Eu vou deixar o mapa aqui também. Com uma pinha... Vamos chegar até na Térvore pra ajudar. Mas, de qualquer forma, é só seguir o caminho. Eu vou deixar ele passando em velocidade mais rápida aqui. Vou pegar duas graças no caminho. E depois é só seguir como eu tô mostrando aqui. Aqui só pra ajudar a gente pega a direita do lado dessas rochas. É só seguir reto até na Térvore. Vai ter uma graça no caminho e depois ela já tá aqui. Aqui a dica é ficar em cima do cavalo lançando skill. Porque ela não tá sozinha. Vai ter esse monte de Minotauros chifrudo aí. Isso não te ajuda nem um pouco. Então fica no cavalo lançando skill que é tranquilo, tá? A gente tá dando um dano até que legal nela. Só ficar mais de longe dando as skillzinhas aí que dá tudo certo. Matando ela aqui, vamos pegar três lágrimas. Uma de magia, uma de eletricidade e uma de santidade. Então, já vamos voltar pra graça. Vamos colocar a nossa de magia aqui. E agora vamos fazer a limpa em Lingrave. Vamos matar todos esses bosses que tem aqui. E fazer todas as dungeons. Pra gente pegar mais level e finalizar essa área do mapa. Aqui eu tô fazendo até uma danja. Eu tô mostrando mais ou menos como fazer aqui. Só pra dar umas dicas. Mas passa o rodo em tudo de Lingrave. E assim a gente finaliza mais um vídeo. Um tutorial parte 2 aqui. Então, né? Aqui a gente ficou com os status nível 40. Só quatro levels a mais. Aqui o que a gente conseguiu pegar. Conseguimos o elixir magnífico completo. E pegamos um talismã que vai ajudar demais a lançar as magias. Conseguimos também uma roupinha bonitona aí, ó. Que ajuda bastante. Eu ainda prefiro com a touca, né? Então, vou deixar a touquinha aqui bonitinha. E pessoal, eu agradeço todo mundo que acompanha o Atué aqui. Não se esquece de se inscrever. Deixar o like. Ativar as notificações. Isso ajuda demais o canal. Estamos com mais de 90% de pessoas que não são inscritas vendo os vídeos. Só posso agradecer demais. Meu muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.